Música Empoderadas, decididas e que lutam todos os dias para quebrar o preconceito enraizado na sociedade. Essas são algumas das 16 finalistas que irão representar milhares de mulheres no concurso MIS Afro 2023. O evento acontecerá dia 28 de maio às 16 horas no Amélio Amorim com participações de Djalma Ferreira, Diona Orina, Afro Lua Negra, Roça Saúde, Priscila e as poetas Ana Gisele e Luana Reis. Música E hoje eu estou aqui no mercado de arte em Feira de Santana, que é um local bastante conhecido por valorizar a cultura africana e eu já encontrei logo essas meninas. Eu acho que vocês já estão assinadas aqui. E que estão preparadas. Já estão aqui na pose, né? Tudo bem, gente? Tudo. Me conta aí, vou começar daqui. Como é participar do concurso MIS Afro 2023? Ah, é uma sensação maravilhosa, porque a gente passa por tanto conhecimento, é uma carga de história referente à nossa ancestralidade, que você não tem noção. É bate-papos, mini cursos, avaliações, porque não é brinquedo, não. O negócio aqui é organizado. É muito organizado. Agora, deixa eu perguntar aqui, o que é que precisa para ser uma MIS Afro? Para ser uma MIS Afro, não é como os outros concursos, porque aqui a gente não liga para a beleza. Não existe isso. Toda mulher aqui é bela. Aqui a gente não tem isso de idade, aqui a gente não tem isso de ser magrinha, machinha, aqui a gente não importa. Nosso concurso é diferenciado mesmo. Me explica aqui também. Você acha que esse concurso melhora também a questão da autoestima, da beleza negra? Sim, com toda certeza. Além de trabalhar a nossa cor, a gente aceita o nosso tom de pele, o nosso cabelo. É um concurso que trabalha a autoestima, o conhecimento, e tudo é maravilhoso para quem participa, não quer nunca mais sair. É a Ivani de Santa Bárbara, homenageada desse ano, uma grande influência e militante na causa contra o racismo, bolsa de estudo para negros e também foi nomeada pela Uefes, doutora Honoris Causa. Misafro, 2023, vai acontecer quando? Dia 28 de maio. Hoje 16 horas, no Amelio Moreira. Enquanto aqui a gente mostra um pouquinho da beleza de vocês, bora dar um giro aqui no Mercado de Arte? Bora! Bora! Música Música